Arcanjo Miguel, ajuda-me, Arcanjo Miguel Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Mais um dia da nossa quaresma Hoje já temos 31º dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo Estamos continuando a fazer algumas reflexões em volta da vida do Padre Pio Lembremos que um diabo é um anjo que falou não para Deus Não queria servir Não queria cumprir essa missão dada por Deus para ele Então um dia ele falou não servirei E se rebeliou contra Deus e contra o ser humano Porque a missão dele era ajudar as pessoas a chegarem para a santidade Para levar as pessoas mais perto de Deus E o demônio tem um papel muito revelante na vida do Padre Pio Por bem ou por mal Ele sempre procura tentar o Padre Dobrá-lo à sua vontade Cansá-lo, desviá-lo A finalidade de fazê-lo cair Ou pelo menos ocupar a mente do Padre Pio Para que ele não possa interceder pelas outras pessoas Para que ele deixe de ajudar outras pessoas a chegarem mais perto de Deus Parece que a vida do Padre Pio A sua santidade, a sua fidelidade a Deus Se tornou uma grande pedra no tropeço para o diabo Então ele tinha muita grande raiva do Padre Pio Tentando tirar ele do caminho certo E já falamos isso Mas porquilo que parece A fidelidade do Padre Pio Levou que o próprio diabo Que tentava seduzi-lo Enganá-lo Não conseguiu E com essa dificuldade Com o diabo Que ele Que ele criava para o Padre Pio O Padre Pio ficou mais santo ainda Comprovou a sua santidade Perante de Deus Neste sentido Esse diabo que foi criado Como anjo para servir E ajudar as pessoas Buscarem santidade Porquilo que parece Mas ajudou O Padre Pio Chegar no nível mais No nível mais elevado Da sua santidade Pela sua perseverança Porque ele passou essas provas Invencido, vitorioso Então, assim que temos aqui escrito Sobre a situação Sobre essa luta espiritual do Padre Pio O diabo tenta Padre Pio dia e noite A tal ponto que o Padre acredita Está perdendo o juízo Lança-se sobre ele Joga-o ao chão E o desnuda Atira longe seus livros Cadeiras Travesseiros Contorce-lhe Os ferros do leito Emitindo gritos Desesperados E pronunciando palavras Extremamente sujas O mal diz E promete agressões Ainda mais ferozes O Padre Pio Reduzido a condições Deploráveis Escreve a seu confessor Eu acreditava realmente Que fosse aquela última noite Da minha existência Agora já são 22 dias contínuos Que Jesus permite A ele desafogar Sua raiva sobre mim Padre Pio Tem consciência O que acontece com ele Que é Essa Essa chegada De diabo mais perto De dele É uma Com permissão de Jesus Ele sabe disso Então Nesse sentido Que ele entende Que Deus permite Quer dizer Deus sabe o que faz Ele continua Confiando em Deus E assim Cada vez Sai Vitorioso Das provas Do diabo Das suas tentações Nós também Precisamos entender assim Claro Nós somos tentados E diabo não está dormindo Mas tudo isso Acontece Com a certa Permissão de Deus Quer dizer Eu posso sempre Vencer as tentações Se eu não venço Tentação Não é culpa Do diabo É culpa de Deus É culpa minha Que eu não estou Cooperando Com a graça De Deus A gente já falou Isso uma vez Mas veio essa coisa Que Deus nunca dá Frio maior Do que cobertor Então Quer dizer Nós também Podemos vencer Nossas tentações Porque tentações É uma prova Se a gente não Poder falar não Não seria prova Seríamos Na posição perdida Não Nunca Nos encontramos Na posição perdida Perante da tentação Podemos vencer Sempre assim Então Só Precisamos pedir A Deus Essa graça E a força Para perseverar Agora vamos Acender a nossa vela Para Rezar Mais um dia Da nossa Quarejo Em nome do Pai Do Filho Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede Nosso refúgio Contra as maldades E ladas Demônio Ordem De Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia Celeste Pela virtude Divina Precipitai No inferno A Satanás E aos outros Espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Sacratíssimo Coração De Jesus Sacratíssimo Coração De Jesus Sacratíssimo Coração De Jesus Senhor Tende Piedade De nós Senhor Tende Piedade De nós Jesus Cristo Tende Piedade De nós Senhor Tende Piedade De nós Senhor Tende Piedade De nós Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendemos Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus. Rende piedade de nós. Filho Redentor do Mundo, que sois Deus. Rende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus. Rende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus. Rende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos. Rogai por nós. São Miguel. Rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus. Rogai por nós. São Miguel perfeito, adorador do Verbo Divino. Rogai por nós. São Miguel coroado, de honra e de glória. Rogai por nós. São Miguel poderosíssimo, príncipe dos exércitos do Senhor. Rogai por nós. São Miguel porta-estandarte da Santíssima Trindade. Rogai por nós. São Miguel guardião do paraíso. Rogai por nós. São Miguel guia e constelador do povo israelita. Rogai por nós. São Miguel esplendor e fortaleza da Igreja Militante. Rogai por nós. São Miguel honra e alegria da Igreja Triunfante. Rogai por nós. São Miguel luz dos anjos. Rogai por nós. São Miguel baluarte dos cristãos. Rogai por nós. São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz. Rogai por nós. São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida. Rogai por nós. São Miguel socorro muito certo. Rogai por nós. São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades. Rogai por nós. São Miguel arauto da sentença eterna. Rogai por nós. São Miguel consolador das almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel a quem o Senhor incumbiu-te e recebega as almas que estão no purgatório. Rogai por nós. São Miguel nosso príncipe. Rogai por nós. São Miguel nosso advogado. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Ouvindo, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tente piedade de nós, Senhor. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo. Para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós, que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Consagração O príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diretíssimo arcanjo São Miguel, desejado eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho a mim o próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engressereis o afeto do meu coração. recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amado a Deus do todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando os abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. No final desse trigésimo primeiro dia da nossa quaresma, vamos mais uma vez pedir a bênção de Deus, para que nós possamos ficar mais perseverantes, de modo especial hoje, no contexto daquilo que a gente lembrou no início dessa nossa oração sobre a vida do Padre Pio, vamos pedir a Deus que, como essa bênção, nos dá aquela força de sempre vencer as tentações, sabendo que nós somos capazes de vencer. Diabo nunca pode nos tentar sem a nossa possibilidade de nos defender. Então vamos pedir que Deus nos abençoe e nos dá essa força do Espírito Santo para que nós possamos vencer com essas nossas tentações, dificuldades que Diabo aproveita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus.